Eu já estou quase na altitude dela, eu estou passando a crista já. Hoje é o primeiro dia da expedição científica da Serra Fina. As rochas da Serra Fina são formadas pela cristalização de magmas a milhares de metros da superfície. Os campos do estúdio de regiões tropicais são ilhas biológicas com condições climáticas únicas. Sempre foi um desafio para a gente, um buraco, digamos assim, uma lacuna nos nossos estudos. Of all the high mountains in southeastern Brazil, there's really only one range that's not contained within a national park or a state park or some, at least, nominally protected conservation unit. That would be a Serra Fina. A gente está descendo agora, na pedra da mina, para acampar no voar, onde a gente tem alguns mantimentos guardados. A sedimentação foi sendo acumulada no vale, ele não conseguiu transportar esses sedimentos lá para baixo da Serra Fina. Então, esse relíquido tem o valor de um refúgio muito pequeno, mas muito importante, de espécies que um dia puderam transitar até ali. Ainda aqui a gente já pode ter certeza que se trata de um avião, um batom muito próximo da pista. Ainda aqui a gente já pode ter certeza que se trata de um avião, um batom muito pequeno, mas muito importante, mas muito importante.